Olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia em zigue-zague de duas carreiras é fácil tá no vídeo anterior eu passei para vocês o ponto zigue-zague de uma carreira e como aumentar e hoje eu vou estar fazendo a mesma coisa passando o ponto e ensinando como aumentar tá e hoje eu vou estar utilizando essa linha tá o que a lei se ar e ela tem 20 gramas 80 metros o tex dela é 250 a média índia agulha compatível de um milímetro a 1 75 tá e eu vou estar utilizando essa agulha que eu gosto bastante de fazer com essa linha que essa daqui é número 3 que é de dois pontos três milímetros ok e esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então aqui é só fazer 12 mais 12 mais 12 até o tamanho desejado tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra caso vocês forem fazer circular é apenas múltiplo de doze bom então aqui eu vou fazer uma carreira de base então aqui uma duas três quatro correntinhas tá um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha é um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo três correntinhas eu vou pular aqui um dois três aqui no quarto é só repetir um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas um dois três aqui no quarto é só fazer novamente a mesma coisa tá então essa daqui vai ser a carreirinha de base então é assim que eu vou começar então aqui para terminar uma correntinha pulo um aqui no último é um ponto alto bom então agora a primeira carreira uma duas três correntinhas vou virar bom então aqui nesta argolinha correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto Tá? Então, aqui, na próxima argolinha, um ponto alto. Então, agora é só repetir. Aqui na próxima argolinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e novamente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aqui na próxima argolinha, um ponto alto. Então, aqui, para terminar, aqui, no último espaço, pulo uma correntinha, na correntinha seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora, a segunda carreira. Duas correntinhas, vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, vou pular um ponto alto, uma correntinha, aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui nesse espaço. 2, 3, e 4. 3 correntinhas. Então, aqui, eu vou repetir. 1, 2, 3 pontos altos, e aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui no ponto alto. 2 pontos altos, fechados juntos. 1, tá? Então, agora, é só repetir. Então, eu pulo um ponto alto, uma correntinha, no ponto alto seguinte, um ponto alto, aqui no espaço. 2, 3, 3, 4, 3 correntinhas, e novamente aqui, um, 2, 3 pontos altos, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. 2, e aqui no ponto alto. 2 pontos altos, fechados juntos. Ok? Então, aqui, para terminar, vou vir aqui no último ponto. 2 pontos altos, fechados juntos, ok? Então, aqui, uma, duas correntinhas, vou virar. Então, aqui, eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui, como se fosse dois pontos altos fechados juntos, tá? Um, eu vou virar uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, seguinte um ponto alto sem terminar tá então aqui ó vou pular 123 aqui no quarto é um ponto alto sem terminar e arremato tá então agora é só repetir uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui um ponto alto é uma correntinha aqui nesse primeiro. Alto um ponto alto é uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar uma laçada por 123 aqui aqui no quarto um ponto alto sem terminar e arremata ok bom então aqui para terminar eu faço aqui uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no último ponto é um ponto alto sem terminar e arremata a primeira carreira carreira sempre vou fazer assim tá dessa forma aqui ok bom então agora é só repetir a segunda carreira fazendo aqui duas correntinhas vou virar então aqui no mesmo lugar mais um ponto alto aqui é como se fosse dois pontos altos fechado juntos tá então aqui eu vou pular um dois três aqui no ponto alto é um ponto alto aqui no espaço um dois 13 14 14 e três correntinhas e agora é só repetir aqui um um dois um três e aqui no ponto alto quatro Ah tá e aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos e aí é só repetir dois pontos altos fechados juntos E aí o ok bom então aqui ó está reto tá então agora a gente vai aumentar ok bom então aqui eu vou aumentar na primeira carreira duas correntinhas vou virar bom então pula um ponto alto ouvir aqui no seguinte é um ponto alto é uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto é uma correntinha aqui aqui no espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e tá uma duas três correntinhas aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e tá aqui eu já tenho dois pontos uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto então aqui eu já tenho três pontos tá uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar dou uma laçada por um dois três aqui no quarto um ponto alto sem terminar e arremata tá então agora é só repetir uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto é uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha uma correntinha e um ponto alto então aqui eu já fiquei com três pontos altos uma duas três correntinhas então aqui eu vou repetir novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos uma correntinha e aqui no ponto alto três pontos altos tá uma correntinha por um aqui no no seguinte seguinte um ponto alto sem terminar um dois três aqui no quarto um ponto alto sem terminar e arremata tá bom então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar eu vou terminar da mesma forma que eu já passei aqui para vocês tá faço uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no último ponto um ponto alto sem terminar e arremata então agora eu vou fazer a carreira dois as duas correntinhas vou virar então aqui no mesmo lugar um ponto alto um ponto alto uma correntinha tá bom então eu vou vir aqui ó nesse espaço eu vou pular aqui ó é um espaço um ponto alto um espaço um ponto alto aqui no próximo espaço tá um ponto antes das três correntinhas um ponto alto 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 aqui no espaço um um dois um e três tá então aqui ao invés de quatro vou ficar com cinco pontos pontos um e uma duas três correntinhas então vou repetir aqui ao contrário é um ponto alto um dois um e três aqui no ponto alto quatro e aqui no espaço cinco pontos altos uma correntinha ó e aqui eu vou fazer dois pontos altos e fechado juntos Ok então agora é só repetir uma correntinha então aqui eu vou contar nesse espaço tem aqui tem as três correntinhas então aqui ó nesse espaço é um ponto alto aqui no ponto alto seguinte dois aqui no espaço três quatro e cinco tá uma duas três correntinhas e aqui novamente 123 aqui no ponto alto 4 e aqui no espaço 5 uma correntinha e aqui dois pontos altos fechado juntos o que é bom então aqui no final eu fiz uma correntinha e dois pontos altos fechados juntos no último ponto tá então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a primeira carreira novamente tá então aqui duas correntinhas vou virar então aqui pula um ponto alto aqui no aqui no seguinte um ponto alto é uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá aí eu já fiquei com os três pontos é uma duas três correntinhas aqui novamente no mesmo espaço ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto é uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar então aqui eu vou pular um ponto alto uma correntinha aqui os dois pontos altos fechados juntos uma correntinha um ponto alto no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremata tá e agora é só repetir então olha só quando eu for aumentar mais uma correntinha tá eu vou aumentar assim ó então aqui na primeira carreira tá eu faço duas correntinha eu faço duas correntinhas viram bom então aqui eu vou pular o ponto alto tá ouvir aqui no seguinte é um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto seguinte um ponto alto tá eu vou fazer o aumento aqui é uma correntinha e aqui no espaço eu faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas então agora é só repetir aqui ao contrário é um ponto alto uma correntinhas e um ponto alto uma correntinhas aqui no ponto alto uma correntinha e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar tá então aqui eu vou pular um dois três quatro cinco aqui no sexto o sexto é só repetir novamente aqui ok então vai ficar assim ó desse jeito aqui bom então agora eu vou fazer a carreira dois aqui para vocês verem como vai ficar tá então aqui duas correntinhas vou virar duas correntinhas vou virar um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha então eu vou pular aqui um dois três quatro aqui no quinto um ponto alto aqui no seguinte 2 e 2 e aqui no espaço três aqui no ponto alto quatro aqui no espaço 5 no espaço seis vai ficar com seis pontos agora tá então aqui olha só quando a gente começou tinha quatro e aí aumentamos para cinco e agora seis ok e aqui eu continuo fazendo as três correntinhas então aqui 12 e aqui no ponto alto 13 aqui no espaço 4 no ponto alto 5 aqui no espaço 6 é uma correntinha então aqui os dois pontos altos fechados juntos tá bom então agora é só repetir uma correntinha e faço tudo novamente ok bom então olha só como ele vai aumentando tá é muito muito fácil né então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí